Gata segura minha mãe não solta Me olha no olho com cara de safada Diz que me ama, não sei se é mentira Mas se for mentira eu quero acreditar Amor para os fortes E isso os covardes não querem aceitar Por isso é o que eu vou arriscar Mas coloquei na cabeça que A gente não vai errar A gente não vai errar A gente não vai errar Sinto o seu tudo e te vê toda nua Beijo seu pescoço enquanto você sussurra no vidro Eu sou toda sua, baby, eu tô tão na sua Me deixa tirar uma foto sua Pra quando a saudade apertar Eu poder relembrar o quanto abençoado eu sou Só por te ter De hoje em diante eu só quero você De hoje em diante eu só quero você De hoje em diante eu só quero Gata segura minha mãe não solta Me olha no olho com cara de safada Diz que me ama, me beija e não para Bebe eu não sei mais viver sem tua rada Gata segura minha mãe não solta Me olha no olho com cara de safada Diz que me ama, me beija e não para Bebe eu não sei mais viver sem tua rada Diz que me ama, eu tô mentindo É que esse pau meu sorriso é mais feliz contigo Quando estou ao outro lado eu me sinto forte E motivado a alcançar os meus objetivos Só não brincar com o coração do vilão Que não brincou como disse que te amo O que eu quero pra nós dois é gigante Te quero muito e não é só na minha cama Minha fonte de inspiração Juntos vamos viajar o mundo Eu quero te pôr na mansão Minha da meu sou seu vagabundo Minha fonte de inspiração Juntos vamos viajar Se eu roubo meu coração Minha da meu sou seu vagabundo Gata segura minha mão, segura minha mão Segura minha mão e não solta Gata segura minha mão, segura minha mão Segura minha mão e não solta Minha da minha mão, eu sou seu vagabundo Gata segura minha mão e não solta Me olha no olho com cara de safada Diz que me ama, não sei se é mentira Mas se for mentira eu quero acreditar Amor para os fortes E isso os covardes não querem assentar Por isso que eu vou arriscar Mas coloquei na cabeça que A gente não vai errar A gente não vai errar Gata segura minha mão, segura minha mão E não solta Com cara de safada Legenda por Sônia Ruberti